O presidente Jair Bolsonaro reuniu cerca de 100 embaixadores hoje no Palácio da Alvorada para voltar a fazer críticas contra o sistema eletrônico de votação. Bolsonaro também criticou três ministros, especificamente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Desta vez, Bolsonaro a embaixadores mostrou trechos de falas de Moraes e de Barroso e rebateu uma a uma. Em nota oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, esta reunião teve a justificativa de sublinhar aos embaixadores o desejo de Bolsonaro de aprimorar os padrões de transparência e segurança do processo eleitoral brasileiro. Bolsonaro trouxe argumentos já utilizados há meses de desconfiança nas urnas, da necessidade de uma auditoria, segundo ele, segundo as Forças Armadas, desse processo. Pelo menos oito ministros de Estado participaram desse encontro, entre eles o ministro da Defesa-General Paulo Sérgio Nogueira. O Poder 360 acompanhou em loco esse evento e percebeu que, enquanto alguns embaixadores aplaudiram o presidente ao fim do discurso, outros não aplaudiram, alguns se despediram do presidente, outros já optaram por sair sem falar com ele. E esse era ali o contexto. Mas eram cerca de 100 embaixadores nesse evento de hoje. Apenas Bolsonaro falou. E para mais informações, acesse ali o poder360.com.br. Inscreveu-se no canal do Poder 360? Acompanhe as principais notícias do Poder e da política no Jornal Zital. E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações. E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações. E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações. E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações. E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações. O que é isso?